E aí galera beleza quem fala eu falo do canal E1 e eu tô trazendo mais um vídeo que no canal E1 então hoje vou fazer um vídeo de parkour nessa praça Estou aqui com o nosso editor e câmera do canal que não quer aparecer por enquanto e eu vou tentar mandar algumas coisas que eu sei aqui só que sem usar a mão não eu tenho que usar a mão é parkour caralho mas como você vai usar a mão se o dedo tá inchado E aí E aí E aí e aí e o meu da mortal eu vou aprender a dar mortal na grama vou ver se eu Eu não consegui filmar também. Agora faz uma bananeira. Peguei segurar nessa porra. Você quebrou, Rafael? Não. Você quebrou, Rafael? É, eu fui. Você quebrou, Rafael? Aquele dia eu fudia a perna, sério. Aonde? Eu fudia a perna ali. É, eu fudia aqui. Ali. Bora, dá licença? Vem logo, mano. Ai, que brilho. Filma, daqui vai ser melhor. Fudia a perna. Espera. Espera. Vamos ver o que vai dar pra sair dessa praça. Não, né? Só foi um minuto até agora. Só um minuto, pera. Nossa, eu já achei que tava na eternidade. Ai, pera. Eu não consigo subir aqui, não. Não sei o chinelo. Ou o chinelo. Mano, eu não sou o XP em parkour. Pega o meu chinelo ali. Sobe o XP. Ai. Agora sobe. Eu não sou o XP em parkour, mas tipo, se você quiser subir, eu vi que não tem nenhum muro alto que dá pra ir fazer isso. Se você quiser subir em algum muro alto, eu suponho. Usa isso aqui, ó. É, eu sei, mas aqui eu consigo. Eu pulo aqui de bulu. Minha mão bate aqui. Se você for pequeno e tal, e você não conseguir subir um muro alto... Então sobe aí esse negócio branco aí, ó. Não, branco não deu. Por quê? Pio de lado do vidão. Se você não conseguir subir um muro muito alto, você chega e coloca o seu pé mais ou menos aqui, assim. Você dá um impulso pra cima, entendeu? Aí você... Sobe. Eu vou ensinar... Tá preto. Você recomenda aí. Eu vou ensinar os movimentos também, que tipo, dá pra fazer aqui nessa praça. Pula daí de baixo. É de cima. É de cima pra baixo. Pera, 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 pera. Quebrou o pé. Eu não consigo machucar muito o pé no parkour, por causa que o parkour, você tem que cair com o pé assim, ó. Com o pé todo esticado. Você tem que cair com o pé. Com o pé reto. Você tem que cair assim. Você vai bater essa parte aqui primeiro. E cair assim. Se você for cair assim, ó. Você vai foder seu joelho pra caralho. E eu preciso do joelho pra andar de skate. Carmei skate. E essa bananeira? Mas vamos ver se eu consigo fazer. Com uma mão só. Nossa, eu vou... Eu não preciso ficar muito tempo. Meu dedo tá machucado. A menina pisou no meu dedo, velho. Meu dedo tá inchado. Olha isso aqui. Desenchou um pouco. E esse aqui é o... Pera, esse aqui. Esse aqui é o normal. Ai, você. Vai, 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 vai. Mano, deixa eu ver se eu consigo dar um manque. Pera aí. Eu venho na hora que você... Eu ia tentar dar um manque. Ai! Ah, pera, você quer aqui. Aqui? É. Aqui eu não consigo muito. Não, vem daqui. É, eu não consigo não. O manque... Você é tipo, o manque você coloca a sua mão aqui assim. Faz aqui não. É, eu vou tentar fazer aqui. Não, aqui não vai dar muito não. Olha o que você fez. É. O manque é como se você colocar a mão aqui. Como se você colocar a mão aqui. E seu pé, ele... Sua perna, ela passa aqui no meio. Só que você encostar no banco. Aí, quando no final aqui, você dá um tapinha assim pra você ir pra frente. Só que você encostar o pé. Faz, agora. Ah, você não vai não. Não dá. Não, do jeito que você tava do lado, que você tava. Não dá, eu tiro a mão. Não, você encostou, não. É, eu sei, mas eu tiro a mão. Tem que ficar com a mão toda aqui assim. Eu preto que faça assim. Eu não tenho coluna suficiente pra fazer isso. Mano. Pera. Eu não sou muito bom em pressão. Depressão não, é precisão. Eu sempre confundo os homens. Os homens? Precisão. Eu tenho que ir homens. Ah, não pode. Mano, é que... Precisão. Tipo, eu tô treinando ela aqui porque tem esse negocinho aqui do outro lado, meu pé bate. Não deixa meu pé escapar. Mas tipo... É muito difícil, mano. Ela consiste em você vir e farol, só que sem cair. E eu não tenho muito... Eu não sou muito bom nisso. Eu tenho que ficar treinando. E pra quem quiser treinar parkour, cara, não faça igual eu assim, não. Começa, tipo... É, comece num barco mesmo, faz umas pontezinhas e tal. Faz umas flexão. Eu vou passar três tipos de flexão pra você fazer no parkour. A primeira flexão que você vai fazer é uma cruzada aberta. Espera. Nossa, cara. Mano. Filma. Pronto, eu não tenho mais carro, não. Mano. Vou lá. A primeira flexão que você vai fazer é com os braços abertos. A largura dos homens. E a outra é com... A segunda é com os braços um pouco mais abertos da linha dos homens. E a terceira que você vai fazer um triângulo com a mão. Você vai colocar ela no chão. Aí você faz. Se você não aguentar fazer 20, faz 3 de 15. Isso não vai dar 10 não, Rafael. O quê? 3 de 15, Rafael. É, 3 de 15. Vai dar quantas? Não, filho. Se ela não aguentar fazer 20 de uma vez, 3 de 20, que vai dar muito mais, faz 3 de 15. Você não aguentar fazer 3 de 15, faz 3 de 10. E se você não aguentar, desiste. 3, 6, 7, 8, 9. Espera. 3, 6, 9, 12. Ah, foi mal. Tô contando aqui. Vou ficar sentado aí, eu vou. Lá vai ficar usando a curva aí. Que merda, hein, Rafael? Eu não consigo dar o rolamento aqui, cara. Ainda mais aqui. Porque aqui eu vou sujar minha blusa. Tô tentando tirar a blusa. Não, porque vai sujar a branca. Ah, Rafael, a branca. O que que tem? Parece que você não gosta de branco. É, mas esse aqui tem cabelo. Ah, mas vai sujar as costas na frente. O rolamento que vai sujir? As costas. Então, as costas não tem nada a ver, não? Tem, mas eu que gosto. Eu não sei dar o rolamento. Conseguiu. É, isso foi na cagada. Deixa eu tentar dar o outro. É, subindo aí dá erro, né, Rafael? O que? Você tá subindo o negocinho, o negócio é o contrário. Agora você tá subindo, vai me ver. Quer ver que não vai dar, ó? Dá mais ou menos. Ixi! Olha só a blusa. Vem aqui pro último. Não, não tira a blusa, não. Quero ver. Nossa, rasgou a blusa. No meio. Não, isso aqui já tá. Não, não. Aí depois você vai na gravação. Por que vai fazer o rolamento aqui? Não, por causa que eu tô treinando o rolamento. Tenta, tenta. Não, se for fazendo semento machuca. Eu machuquei o ombro na grama. Tá ardendo essa porra aqui. Agora? É. Isso aqui tá doendo. Deixa eu focar, velho. Aqui. Ah, não dá pra focar, não. Mano. Então eu vou terminar o vídeo por aqui. Deu oito minutos. Quê? Oito? Tá bom. Só o carro passa. Vai tomar no cu, velho. Mano. Vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. E se vocês não quiser que eu trago mais vídeos de parco aqui no canal, é só vocês comentarem aí. Deixe seu like. E se vocês querem que eu faça um vídeo com o Lucas, deixa o like também, comenta. Compartilhe o meu canal com seus amiguinhos. Eu só não vou fazer mais que o meu corpo tá todo estraçalhado do último parco que eu fiz. Então é isso aí, galera. Falou!